Aqui eu parei para mostrar umas opções interessantes de torneira. Essa daqui é uma torneira com bica flexível. Aqui você direciona para onde você quiser. Essas aqui são soltas, mas essa daqui tem um lugar fixo, mas ela é encaixada. Então você pega e tira. Ela sempre fica aqui, você pode tirar aqui para colocar em outro lugar. Ou tem essas que são fixas e só mexe aqui a ponteira. Você aponta para onde você achar melhor. É isso aí.